Martins, vereador que esta subscreve com acento nesta casa, venha ao plenário trazer essa moção de congratulações de um ano da instauração do raio Manda de Ações Intensivas e Ostensivas na Cidade. Luís D. Nils Pérez Martins, vereador proponente. Luís D. Nils Pérez Martins, vereador proponente. A Secretaria da Polícia Militar do Estado de Ceará que tem prestado um relevante serviço na segurança do nosso município. Se veio para reforçar a segurança do município, é um fato que a gente pode constatar claramente Claramente porque o Raio tem feito muitas ações que têm inibido, sem dúvida nenhuma, a criminalidade, a marginalidade, tem sido realmente muito importante para a segurança do município na questão da mobilidade, agilidade e flexibilidade da segurança, porque a gente sabe que é uma unidade da Polícia Militar que age com muita força, com muita clareza, com muito ajo realmente e tem sido de muita valia para a segurança do nosso município. Então, quando completa um ano dessa instituição de polícia aqui do município, a gente como Nova Vicente tem que saudar realmente a entrada do Raio aqui do nosso município e esperar que eles continuem sendo esse instrumento de segurança para o cidadão e a cidadã Nova Vicente.